Salve família, fala fiel, assunto muito sério, assunto muito chato, Robson Bambu acusado de estupro, jogador do Corinthians, antes de eu detalhar o ocorrido, inclusive foi feito um boletim de ocorrência, o Corinthians já se manifestou por meio de nota, é o seguinte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola no canal Jornalismo Corintiano. Notícia de agora, de início de noite, meio de noite, zagueiro do Corinthians, Robson Bambu, recém-chegado ao clube, não foi nem inscrito ainda no Campeonato Paulista, foi acusado de estupro, isto mesmo, ele foi acusado por uma garota, o fato foi mais ou menos assim segundo o boletim de ocorrência, No último dia 3 de fevereiro, na última quinta-feira, Robson Bambu saiu com um amigo no bairro do Tatuapé, a fim de curtir uma noitada, se envolveu com duas garotas, ele e o amigo, saíram, se encontraram, e depois disso a garota foi à delegacia e fez um B.O. contra Robson Bambu. O caso até então era mantido sob sigilo, ninguém sabia, mas essa bomba explodiu agora no início da noite, no meio da noite, e o canal Jornalismo Corintiano segue apurando. O Corinthians neste momento não vai se manifestar, vai esperar as apurações, provavelmente Robson Bambu não será inscrito pelo Corinthians para a temporada 2022, Isso vai pesar muito na carreira do jogador que acabou de voltar do início da França, o Corinthians vai esperar os fatos serem apurados para aí sim tomar uma atitude administrativa, ou seja, rescindir um contrato ou não de Robson Bambu, uma vez que ele é acusado e não condenado, mas é muito grave, é muito sério, É um assunto que balança a estrutura do Corinthians, balança o elenco corintiano, porque é um jogador do maior clube do país acusado de estupro. Vale lembrar que houve um boletim de ocorrência, ele está registrado na delegacia, e aí vai ser investigado pela polícia civil, é isso, Robson Bambu sendo investigado. O advogado do atleta foi procurado e ele não quis pronunciar, prefere guardar em silêncio, ele prefere aguardar em silêncio essa questão ser resolvida. Então é isso, Robson Bambu repetindo a vocês, está sendo agora investigado por estupro.